Conversa com meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, a Arquidiocese de Belém Realiza atualmente um caminho que vai chegar ao seu ponto máximo de realização Na nona Assembleia Arquidiocesana de Pastoral A ser celebrada entre os dias 12 e 15 do mês de novembro deste ano de 2017 Que por sua vez será o ponto inicial de preparação para a realização em 2019 Do primeiro sínodo arquidiocesano de Belém A inspiração para esta Assembleia Arquidiocesana de Pastoral Veio de uma afirmação da Exortação Apostólica do Beato Paulo VI Evangelho Inunciante Evangelização, Graça, Missão e Identidade da Igreja Para ajudar a nossa preparação Em vários dos nossos encontros no programa Conversa com meu povo Eu tratarei do tema da evangelização Sempre fazendo referência aos ensinamentos oferecidos por Paulo VI Oportunamente, tomaremos também a Exortação Apostólica do Papa Francisco Evangelho e Gaudium Na qual também o Papa se refere a Evangelho Inunciante O anúncio do Evangelho de Paulo VI Começamos então agora uma etapa de conversa com meu povo Com uma formação a respeito da evangelização Nós partimos de Cristo evangelizador Até chegar a uma igreja evangelizadora O testemunho que o Senhor dá de si mesmo E São Lucas recolheu no seu Evangelho Devo anunciar a boa nova do reino de Deus Tem uma grande importância Porque define toda a missão de Jesus É para isso que eu fui enviado Palavras que assumem o seu significado pleno Quando nós confrontamos com versículos anteriores Do Evangelho de São Lucas lá no capítulo 4 Onde se fala Quando Jesus vai a Nazaré O Espírito do Senhor está sobre mim Pois ele me ungiu para evangelizar os pobres Andar de cidade em cidade Proclamar sobretudo aos mais pobres E muitas vezes aos mais bem dispostos para acolher O alegre anúncio da realização das promessas E da aliança feita por Deus Tal é a missão Para a qual Jesus declara ter sido enviado pelo Pai E todos os aspectos do seu mistério A começar da própria encarnação Passando pelos milagres Pela doutrina Pela convocação dos primeiros discípulos E pela escolha e envio dos doze Até chegar pela cruz à ressurreição E a permanência de sua presença no meio dos seus Tudo isso faz parte da sua atividade evangelizadora Por isso, ele que é a boa nova por excelência Nós podemos dizer que ele é o primeiro evangelizador O próprio Jesus, o evangelho de Deus Foi o primeiro e o maior dos evangelizadores Ele foi isso mesmo até o fim Até a perfeição Até o sacrifício da sua vida terrena Em todos os passos da sua vida nessa terra Ele evangelizou Ele proclama Ele traz a boa nova do reino de Deus E aí podemos fazer uma pergunta Qual o significado Que teve para Jesus Cristo Esta responsabilidade Não é fácil exprimir isso Numa síntese completa Sentido, conteúdo, os modos da evangelização Tal como Jesus concebia isso E punha em prática E uma síntese É claro Jamais será feita de uma forma acabada Basta recordar alguns dos seus pontos Essenciais E nós pedimos exatamente a ajuda A exortação evangelho inunciante A partir do seu número 8 Quando Paulo VI Nos ajuda a entender algumas coisas Da boa nova do evangelho E que se transforme tudo isso Num grande apelo A que nos convertamos a evangelizadores É claro que para eu ser evangelizador É necessário que continuamente Eu me deixe evangelizar Neste final de semana Celebrando numa paróquia Estava na paróquia de Santa Teresinha No Tenoné Aqui em Belém Quando cheguei Cheguei meia hora antes A missa era sete da manhã Então eu vi todo o povo chegar Fiquei ali na porta da igreja Cumprimentando as pessoas Chamou minha atenção A quantidade de famílias Que chegavam juntas Esposa, esposa, filhos Mas olhando para aquela igreja Repleto de gente Eu disse ao povo Vocês estão me evangelizando E logo fiz a pergunta Mas o bispo também precisa ser evangelizado? Sim, até o resto da vida Porque senão Eu fico pensando que O evangelho já tirei de letra Ou você também pode pensar isso Nada Cada vez que eu ouço o evangelho Não estou ouvindo A leitura de um livro do passado Não É a atualização permanente Do mistério de Cristo Por isso Quando nós ouvimos o evangelho Na igreja Durante a Santa Missa Nós ficamos de pé Em posição de ressuscitados É posição respeitosa Importante Porque você está disposto A caminhar Com a luz daquela palavra Que você ouve Então eu disse ao povo No domingo Vocês me evangelizaram Quer dizer Vocês me disseram Que é bom estar na igreja Que é muito bom participar da missa Sem vocês falarem nada Mas vocês já me mostraram isso E cabe a mim então Responder ao amor Com amor Trazer a palavra do evangelho Para todos os que se encontram Nessa igreja Uma paróquia Riquíssima Não de bens materiais Mas de pastorais Entre grupos pastorais E todas as atividades Nós temos ali 22 pastorais organizadas E o povo Com o padre Ginaldo Que o povo se organiza Todo mundo satisfeito E a base Da vida paroquial Está especialmente Na realidade da família Os casais E a grande fonte De pessoas Para as atividades Pastorais Naquela paróquia É o encontro De casais com Cristo E aqui eu posso Citar tantas realidades Da nossa igreja Que no fundo Nos evangelizam Mutuamente Recordo Essa experiência Do domingo Porque me fez Muito bem Como quero fazer Pouco a pouco Nesta série De formação Sobre a evangelização Quero fazer Esse esforço Para recolher As coisas boas Que acontecem Em nossa igreja Que são sinais Do processo De evangelização Vamos então Parar um pouquinho Sobre alguns pontos Do Cristo evangelizador Primeira coisa Como evangelizador Jesus Cristo Anuncia Em primeiro lugar O reino O reino de Deus De tal maneira Importante Que em comparação Com ele Tudo passa a ser O resto Que é dado Por acréscimo Que coisa bonita Quando ele diz Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todo o resto Será dado Por acréscimo Só o reino De Deus Por conseguinte É considerado Por Jesus Absoluto E faz com que Se torne Relativo Tudo aquilo Que não se Identifica com ele A busca Absoluta E total Do reino De Deus O senhor Certamente Vai ficar Contente Em descrever De muitas formas A felicidade De fazer parte Desse reino É uma felicidade Que pode parecer Paradoxal Coisas que o mundo Aborrece São as coisas Que fazem a felicidade Do reino As exigências Do reino De Deus A sua carta magna Que é o sermão Da montanha A responsabilidade Dos arautos Do evangelho Os seus mistérios Os filhos Do reino De Deus A vigilância E a fidelidade Que se exigem Daqueles que esperam A realização Definitiva Do reino De Deus Jesus tem Esta paixão Pelo reino De Deus E é claro Olhando para Jesus Assim Porque ele é o primeiro Evangelizador Como ensina Evangelho Inunciante Nós também Nos apaixonamos Nos envolvemos E queremos Abraçar Esta realidade Do reino De Deus Que nos faz Ter serenidade Diante das coisas Que passam As crises Do mundo Os problemas Que vivemos Vamos atrás Do reino De Deus Acima de tudo Buscar Esses valores Do reino De Deus E ao buscá-los Abraçá-los Anunciá-los E oferecer-lhes A todas as pessoas Outro ponto Importante De Jesus Evangelizador É o anúncio Da salvação Libertadora Como núcleo E centro Da boa nova Jesus Anuncia A salvação O grande O grande Dom de Deus Que é a libertação De tudo aquilo Que oprime O homem E que é a libertação Sobretudo Do pecado E do maligno Na alegria De conhecer A Deus E de ser Por ele Conhecido De vê-lo E de se entregar A ele Tudo isto Começa Durante a vida Do mesmo Cristo E é definitivamente Alcançado Com a sua morte E ressurreição Mas deve ser Prosseguido Pacientemente No decorrer Da sua história E no decorrer Da história Do mundo Para chegar A se realizar Plenamente No dia Da última Vinda De Cristo Que ninguém A não ser o Pai Sabe Quando se verificará Ele é Anunciador Da salvação É bom Nós pensarmos Um pouco Porque pode Acontecer No nosso tempo De indiferença Religiosa Que muitas Pessoas Dizem assim Eu não preciso De salvação Eu não sei O que é isso Quando alguém Me diz assim Eu procuro Estar Paciente Em torno Dessa pessoa Mas quando Aparecem Os grandes Questionamentos Da vida As próprias Pessoas Percebem Que Ninguém Se salva Sozinho Quer dizer Ninguém Encontra O sentido Da sua existência O rumo Da sua felicidade A não ser Na eternidade Quando a gente Olha só Para o chão Nós nos tornamos Infelizes Precisamos olhar Para a frente E para o alto Que Deus nos dê a graça De acolher Este anúncio Da salvação Libertadora Que vem De Jesus E vem Com Jesus Permaneça Conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa Com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Desde ontem Desde ontem E até A sexta-feira De manhã Os sacerdotes De nossa Arquidiocese Em sua primeira Turma Fazem o retiro Espiritual Anual É muito importante Que nós valorizemos As oportunidades De contato Com a palavra De Deus E de oração O retiro deste ano É pregado Por Dom Cláudio Umes Cardeal Acebispo Emérito De São Paulo Prefeito Emérito Da congregação Para o clero E Dom Cláudio Virá para os dois Retiros Já está aqui Começamos ontem O retiro do clero Na sua primeira Turma Em torno De 60 sacerdotes Já estão fazendo O retiro No mês de março Ele voltará Para o segundo Destes nossos Retiros espirituais Eu peço a oração De todos E asseguro que nós Durante esses dias De retiro Rezamos Por todo O nosso povo Pedimos que A força do Evangelho Transforme Cada vez mais O nosso ambiente O nosso mundo Ainda antes Das perguntas Mandadas Para o dia de hoje Eu quero Cumprimentar Os padres jesuítas Onde celebrei No último sábado Na capela de Lourdes Celebrava-se O centenário Da volta Dos jesuítas Para a Amazônia Sabemos que A ordem dos jesuítas Foi expulsa Do Brasil Na época Do Marquês de Pombal Várias propriedades Foram Tiradas E os jesuítas Retornaram Exatamente Há 100 anos E o início Da presença Deles na Amazônia Foi aqui Em Belém Na capela de Lourdes Celebrei a Santa Missa No dia De Nossa Senhora De Lourdes Capela repleta Idosos Enfermos Que foram também Durante aquela missa Receber a unção Dos enfermos Estávamos O bispo E mais sete sacerdotes Dando a unção Dos enfermos Um momento muito Privilegiado De oração De piedade De acolhimento Da graça De Deus Parabéns Deus abençoe Este trabalho Apostólico Tão bonito E tão importante E agora Chegamos As perguntas Que as pessoas Nos enviaram A primeira delas É de Alessandra Da paroca De Santo Antônio De Lisboa Então Alberto Qual é a sua Inspiração Como é que o senhor Recebe essa inspiração Para escrever o livro Retiro Popular Muito obrigado Alessandra Pela sua pergunta Na última Sexta-feira Nós tivemos ali Uma noite De autógrafos Do livro Do Retiro Popular Deste ano Que tem o título Um coração Para amar Foi muito bom Encontrar com tantas Pessoas Que ali Estavam Para eu dar O autógrafo No livro E eu peço A vocês Tantas pessoas Ainda querem Ter o livro Do Retiro Popular Que procurem Que procurem logo Porque os que nós Tínhamos Na Fundação Nazaré De comunicação Se esgotaram Rapidamente Então nós temos Na livraria Ali do Lírio Mimoso Também na livraria Da Canção Nova E temos Nas Irmãs Paulinas E em várias paróquias Que já Buscaram livros Para serem vendidos Nas paróquias Mas não dá Para procurar Na Fundação Nazaré De comunicação Porque os exemplares Que tínhamos aqui A disposição Já se esgotaram Porque graças a Deus Foram procurados Por tantas E tantas pessoas Alessandra Eu preciso estar atento Quando devo Redigir o Retiro Popular Aos grandes apelos De Deus Na nossa realidade É sempre um retiro Um roteiro Para rezar com a Bíblia Durante a quaresma Esta é a base É assim o pano de fundo O cenário Sobre o qual eu trabalho Para elaborar O Retiro Popular E o deste ano Já é o 26º ano Que nosso Senhor Tem me dado As luzes necessárias Para escrever O Retiro Popular E aí eu me pergunto Como viver a quaresma E apareceu Uma primeira resposta Para este ano Só para lhe dar O exemplo De como eu discerni O tema A primeira resposta É o ano mariano Aí a certa altura Refletindo Rezando E veio uma imagem Eu vou pedir Que Nossa Senhora Nos dê as mãos Para viver a quaresma Tanto que você vai encontrar No livro do Retiro Popular Tantas referências A Nossa Senhora E orações A ela dirigidas Para nós vivermos bem Nesse tempo quaresmal Segunda coisa Quaresma Então Os temas Da quaresma Tema da conversão Da penitência Mudança de vida Oração E daí por diante E aí a escolha Do enfoque Para cada ano Eu sinto Que nós temos hoje Muitas situações difíceis Com relação ao tema Da afetividade Da sexualidade Da genitalidade E aí me veio Ao coração Uma afirmação Alguém precisa ter coragem De colocar por escrito De forma simples A abordagem da igreja A respeito deste assunto E assim eu procurei fazer E aí Saiu A partir Das mãos De Nossa Senhora Dos evangelhos Dos domingos Durante a quaresma Saiu esse retiro popular E que título Eu vou dar Aí me recordei De uma música Feita pelo Padre Zezinho Um coração para amar Porque A afetividade É amar e ser amado E cada pessoa Viverá na sua própria vocação Esta dimensão De amar e ser amado Cada um No seu estado de vida Na sua idade Deve ir atrás Da compreensão Dessa realidade De amar E ser amado Então O retiro popular Deste ano Já está Colocado À disposição Das pessoas E Alessandro Eu já estou agora Procurando Discernindo Pensando Que abordagem Eu terei No próximo ano Reze para que o Espírito Santo Continue a tomar conta Eu sei Como a gente sofre Para redigir Essas coisas Mas tem dado Muito certo E eu tenho certeza Faço muito bem A tantas pessoas A pergunta agora É de Leia Galende Da paróquia Do Perpétuo Socorro Dom Alberto Eu gostaria de saber O que a Igreja Católica Fala sobre a aparição De Nossa Senhora Em Lourdes Ela existiu Muito obrigado Leia Pela sua pergunta Há poucos dias Alguém fez Uma pergunta semelhante A respeito Das aparições De Fátima A história Da Igreja Mostra que Lourdes Fátima La Salete E outros lugares Guadalupe Tem vários lugares Onde aconteceu Uma presença De Nossa Senhora Permitida por Deus Há uma norma Na Igreja Que quero repetir Aqui Mesmo tendo dito Em outras ocasiões Uma norma Da Igreja Que nenhuma Revelação particular E uma aparição É uma revelação Particular Que Deus permite Através Por exemplo De uma aparição De Nossa Senhora Mas nenhuma aparição Particular Obriga As pessoas Não Eu sou obrigado A acreditar Que Nossa Senhora Apareceu em Lourdes Ou Fátima Ou La Salete Ou a aparição Ao índio Juan Diego Em Guadalupe Não Não sou obrigado São experiências Pessoais Que Deus permite E essas experiências Pessoais Depois Elas Se espalham Pelo mundo inteiro Semana passada O Papa Nomeou Um delegado Seu Para ir A Medjugorje E analisar De perto A situação De Medjugorje Onde consta Uma aparição Já há vários anos Portanto É bom A gente Saber Que a Igreja Tem prudência E sabedoria Com relação A isto Quando eu fui A Lourdes Se antes Já havia A convicção De que realmente Apareceu A Virgem Maria A Santa Bernadette Sobiru Mais ainda Eu me convenci Portanto As pessoas Não são obrigadas A acreditar Mas eu penso Que levam Muito prejuízo Se não acreditarem Nas mensagens De Lourdes Ou de Fátima Porque realmente Ali aconteceu Um fenômeno Extraordinário De crescimento Da fé De aprofundamento Para tantas pessoas Do nosso tempo Também Pergunta agora De Maria Alice Do Alberto Eu gostaria de saber Quais são os pecados Que não tem absorção Maria Alice A primeira resposta Que me vem Para lidar É dizer assim Os pecados Das quais As pessoas Não se arrependem Ah Eu estou com O ódio mortal De uma pessoa Eu vou pedir Perdão desse ódio Se eu não quero Tirar O sentimento De ódio Do coração Não é que Deus Não queira perdoar Porque Deus Perdoa Todos os pecados Mas se eu não Me arrependo Se eu não reconheço Que sou pecador Ou se eu quero Permanecer Numa situação De pecado Aí Quem complica Sou eu Então Não é que Deus Diga que não há pecado Que há algum pecado Que não pode ser perdoado Eu é que Aceito ou não As condições Quer dizer A contrição Propósito De uma vida nova Aí é que a gente vai Receber então O perdão de Deus Aí A pergunta certamente Remete ao pecado Contra o Espírito Santo Repito a explicação Que já dei outras vezes Mas para mim É muito importante Pessoas se aproximam De Jesus E Querem dizer Que Jesus está fazendo Milagre por obra Do demônio Bom Não reconhecer Jesus como salvador Não tem Perdão Por quê? Porque a pessoa Não quer Ou então Quando a gente Se expressa A respeito do pecado Contra o Espírito Santo Presunção Da salvação Eu não preciso De Deus Ou então O desespero Da salvação Deus não pode Me salvar Por que não tem Perdão? Porque eu não quero É como Uma água Que está Num cano Dentro De uma parede Mas eu não quero Abrir A torneira Não tem perdão Porque eu não quero Receber Se eu reconheço Jesus como salvador Não existe mais pecado Contra o Espírito Santo Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso O Deus Todo-Poderoso E Espírito Santo E Espírito Santo O Deus Todo-Poderoso Obrigado.